Salve galera, aqui é o Lucas Então, hoje como é dia dos namorados Eu vou fazer uma surpresa pra minha namorada Eu comprei o presente antecipado E vou lá pegar Aí, eu vou gravar A reação dela Ver o que ela vai achar O que ela vai dizer Eu vou entregar pra ela, vou ver o que ela vai Falar, o que ela vai pensar Sobre o presente Tá beleza? Vamos lá Na hora que eu pegar o presente Eu mostro pra vocês Primeira mão, ok? Beleza, falou Bom gente, peguei o presente aqui É um unicórnio Umas coisas aqui a mais Que eu pedi pra colocar E agora eu vou lá pra casa dela Pra ver a reação dela Bom gente, tô chegando aqui perto da casa dela Não sei qual vai ser a reação dela Espero que ela goste do presente Ela gosta de unicórnio Vamos ver a reação dela Ela já almoça, beleza? Dizendo Então galera, eu fui lá na casa dela lá, da minha namorada E a reação foi que ela não estava lá e não teve reação nenhuma Nem se foi boa, nem se foi ruim, porque ela não estava lá Mas eu tentei né gente, tá bom Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído e com o rabo entre as patas E a reação foi que ela não estava lá e não teve reação E a reação foi que ela não estava lá e não teve reação E a reação foi que ela não estava lá e não teve reação